Em vez de água limpa, o que saía das torneiras era puro barro, sem a menor condição de uso. Dona Cleusa conta que depois de duas horas sem água, o fornecimento voltou desse jeito. Não tem como fazer nada. A janta tá aí parada, a máquina tá cheia de roupa com essa água aqui, roupa branca, sem poder lavar. Nós voltamos na casa da Dona Cleusa no dia seguinte pra ver se já tinha voltado ao normal, mas pelo que dá pra perceber, não. Olha só a cor da água que tá saindo da torneira. É assim desde ontem? É desde ontem. Desde ontem tá desse jeito. Ontem tava pior, ó. Hoje tá começando a querer melhorar, mas até agora essa anepar não veio aqui. Esse vidro d'água que tá aqui do lado, a senhora tirou agora cedo? Tirei agora de manhã, ó. Agora de manhã, ó. Esse daí eu tirei agora de manhã. E aí, como é que fez ontem? Com comida, água pra beber? Comprei um galão de água. Eu tive que comprar um galão de água, porque eu não tinha condição de fazer comida com essa água. Bom, então, só se for de barro, né? E os gastos não vão parar por aí. A máquina de lavar ficou entupida por causa da terra que veio junto com a água na tubulação. E a roupa que estava sendo lavada dificilmente vai voltar ao que era. Não volta mais, né? Acabou. Pode fazer pano de chão, porque aqui dali não limpa mais, não. A toalha ficou encardida? Tudo encardida. Três toalhas ali, pano de prato, roupa de vestir, não limpa mais. Segundo os moradores da rua Paulo Novaes da Silveira, no Jardim Sabaraz, no oeste de Londrina, o problema começou depois de um serviço feito pela Sanepar. No meio da manhã desta terça-feira, um funcionário da Sanepar foi ao local e abriu os registros de casa em casa para esgotar toda a água suja que estava armazenada. Nesta residência, o barro jorrou para o meio da rua. Seu Carlos estava nervoso enquanto acompanhava o serviço. Ele disse que foi um transtorno de ontem para hoje. Eu pego água da horta ali, comentário aqui, não tinha outra condição, também banho ontem da bacia, porque eu peguei água na roça, aqui não tinha água. Ficou todo mundo aqui sem água e eu estou com a mulher doente. E a mulher foi obrigada a tomar banho, eu dou banho à mulher, que era um dia de chuveiro. Agora é esperar para ver se vai vir água limpa. Se não vai melhorar, aí nós vamos de novo, chamar a reportagem para vir. A imagem, acho que fala por si só, né? Enche a tela, por favor, Felipe, ó. Imagina se abrir a pia da tua cozinha, onde você lava a tua louça, onde você pega aquela água para cozinhar também, né? Imagina a tua máquina de lavar assim, minha amiga. Só saía barro das torneiras. De acordo com a assessoria da Sanepar, houve um rompimento da rede. Sanepar e esquitécnicos fizeram a manutenção, mas houve a sucção de terra no encanamento. Ou seja, a terra entrou no encanamento. Hoje, equipes estão no local para limpar esse resíduo, tá? Eles não deram um prazo, não, mas prometeram que as equipes estão lá. Espero que até o final do dia consigam resolver esse problema.